Bom, o Prêmio Lionel Messi de 2018 mereceu pra mim ficar com o Cristiano Ronaldo. Nem sempre o name right do troféu consegue ganhar. A gente lembra, só pra pegar um exemplo de outro ET, aliás, o ET, porque Messi vem do... Também, Messi vem do... pra mim é um satélite do planeta de onde veio o Pelé, que é o concurso. Nem o Pelé foi o melhor em todas as temporárias que jogou, desde a primeira lá em 56 até a última pelo Santos em 74. Então, também, às vezes o Pelé não era o melhor do mundo, às vezes não é o Messi. Mas eu ainda achei que poderia ser ou deveria ser o Cristiano Ronaldo pela temporada. Claro que Copa do Mundo tem um peso maior, ano de Copa é diferente. Não houvesse a Copa, o Salah poderia ter ganho porque fez uma temporada espetacular. O Cristiano, pra mim, teria ganhado. Provavelmente o Messi estaria entre os três. Mas o Modric, que já havia feito uma ótima temporada, uma ótima campanha tricampeã da Europa pelo Real Madrid. Culminando com as grandes atuações nas partes decisivas. Mas como também foi Cristiano Ronaldo fundamental ainda mais pra tantas conquistas madridistas. O Modric, que já havia feito uma grande temporada, fez uma excelente Copa do Mundo. Dá até pra discutir se ele foi o melhor da Copa, mas entre os três certamente. Pra mim, pelo peso da Copa, que é superior a de outras temporadas e evidentemente da própria temporada, o Modric poderia ficar entre os três. Mas eu entendo que ele não deveria ter ganhado. O que não tira o mérito dele, não tiraria se fosse o Salah e nem o Cristiano. Mas eu entendo que ele não deveria ter ganhado.